Por aqui tem neve e simuladores de esportes nada populares no Brasil. Foi inaugurada neste sábado no Rio a Casa da Olimpíada de Inverno de Pyeongchang 2018. O Condado Sul-coreano que vai sediar a competição mostra um pouco das atrações que terá daqui a dois anos. Muitas pessoas estão aqui para aproveitar a praia e os Jogos Olímpicos de verão, mas não estão acostumadas com a neve ou com esportes de inverno. Através da experiência na Casa de Pyeongchang, você pode aproveitar um lado diferente dos jogos com esses outros esportes. Os responsáveis pela Olimpíada de Inverno se esforçam para que tudo dê certo após uma mudança na liderança da organização em maio e garantem que os jogos serão um sucesso apesar dos atrasos nas obras. Para cariocas e turistas, é bom aproveitar a Casa de Pyeongchang 2018, que funciona durante a Olimpíada e a Paralimpíada do Rio, porque não é sempre que dá para ver neve em plena praia de Copacabana. Legenda Adriana Zanotto